Será que se um pai abandonar afetivamente o seu filho, esse filho tem direito de excluir o sobrenome paterno? Sim, de acordo com o STJ, é possível a exclusão do sobrenome paterno em razão do abandono afetivo praticado pelo genitor. Essa questão ficou decidida no Recurso Especial 140 47 18.